É o efeito Mandela aí de vocês, cara. É verdade. Mas o Drop Mic existe. Existe, mas é outro vídeo. E é real. Eu acho que é. É o que ele fala, tipo, meu pau cresceu, aí ele dropa. Eu acho que é quando ele vai... Caralho. É o mesmo criador, né? Quando eu matei o Osama Bilada e meu pau cresceu, ele dropa o microfone e quebra uma porta numa mulher. Ele pega uma porta com a mão e quebra nas costas da mulher. Ele pega, arranca a porta do frame e quebra nas costas da Michelle. Pô, será que esse vídeo é original mesmo? Eu acho que existe isso que a gente escreveu agora, mano. Efeito Mandela. Fazer um vídeo só com o efeito Mandela super forçado e fake pra caralho. Pra ver se algum filha da puta concorda na internet. Você lembra desse vídeo que o Obama pega uma porta e quebra nas costas da Michelle Obama? É tipo o Farming Game, cara. O Evil Farming Game em geral começou a falar que achava que existia mesmo, não sei o quê. Nem existia porra nenhuma no fim. É isso daí, cara? É. Mas é o efeito Mandela fake. É fake Mandela. Você lembra do Osama... Do Osama, não. Você lembra do Obama quebrando uma porta nas costas da Michelle Obama? Caralho, eu lembro desse vídeo, mano. Onde é que acha? Caralho, eu lembro que eu vi só ao vivo. Gente, tô pesquisando aqui e não consigo achar mais. Eu vi só ao vivo, fiquei horrorizado no dia. Então eu tenho quase certeza que o Obama quebrando a porta nas costas da Michelle é fake também. Não posso... Eu não vou dizer que é ou não é fake, porque eu não vi. É verdade, só ouvi falar. Eu ouvi falar que é um vídeo que existe aí. Mano, pior que eu lembro de ver ao vivo. Passou na Globo. Passou na Globo.